Olá, voltamos com o Jornal da FSM. Pegadinhas, piadas, trotes, isso é muito comum de se ver no dia 1º de abril, né? Isso porque a data é considerada o dia de mentira ou o dia do bobo. É, mas justo hoje é necessário ressaltar o valor ainda vivo no momento em que vivemos, que é a honestidade. O 1º de abril é marcado historicamente como o dia da mentira. A data surgiu no século XVI com a adoção do calendário gregoriano. Justo hoje, vale lembrar que a honestidade é um dos valores éticos de nossa sociedade. Na própria universidade, podemos tomar algumas atitudes como exemplo disso. Simone Doico trabalha no restaurante universitário e procurou o dono de uma mochila perdida. Pois então, a mochila, eu fiquei sabendo que a mochila estava ali na outra sala e a minha recepcionista disse que tinha um note dentro, né? Aí eu disse, poxa, deve ser importante para a pessoa, né? Perder um note, assim, para hoje em dia a gente não está, não é para qualquer um. Aí a gente foi, mexeu na mochila e a gente teve a ideia de ligar o note para procurar. Bom, deve ter algum trabalho dele com o nome, alguma coisa, né? A sorte é que ele só fechou, ele não desligou, porque talvez se tivesse desligado, teria senha, alguma coisa, a gente não conseguiria mexer nos dados. Mas foi só entrar nos meus documentos ali e achamos um boleto bancário com o nome dele. Procurei ele no Facebook e mandei uma mensagem. Aí ele ficou muito agradecido, disse que não tinha nem ideia de onde tinha ficado o note. Então, assim, para a gente é muito importante, assim, é gratificante, sabe? Tu vê que uma pessoa perdeu uma coisa de valor e devolver, né? Então, a história do pendrive foi muito engraçada, né? Que um colega meu achou, né? Aqui na biblioteca e deixou ele na minha mesa. E aí, no outro dia, veio um aluno desesperado atrás do pendrive. E aí eu achei interessante que ele chegou e perguntou, ai, vocês não acharam o pendrive? Que eu estou desesperada atrás do pendrive. E eu disse, ah, calma, eu disse, está aqui na minha mesa. Aí ele olhou e disse, nossa, tem tudo nesse pendrive, está a minha vida nesse pendrive. A honestidade é um dos princípios básicos para a convivência e está próxima do conceito de moral. Bom, a honestidade, normalmente, quando a gente pensa em honestidade, a gente está pensando numa pessoa que é sincera, numa pessoa que não mente, numa pessoa que é transparente no seu modo de ser, que não esconde suas intenções e lida com as outras de modo bastante sério também, num certo sentido, né? Não que não possa fazer brincadeiras, mas nesse sentido, né? E é claro que hoje, muita coisa que está acontecendo hoje deve ser isso também que trouxe vocês a essa pergunta, a respeito da corrupção, da vida social, que as pessoas, enfim, não conseguem mais, parece, valorizar ou dar o valor a esse traço de caráter que muitas pessoas deveriam ter, né? Se você encontrou algum objeto perdido, faça também a sua parte. A Secretaria da Biblioteca recebe pertences e está disposta a ajudar quem precisa. Agora vamos à previsão do tempo para hoje e amanhã. Oi Jair, essa terça-feira será marcada por variações de nebulosidade. O sol aparece por curtos períodos, mas intercala com nuvens. Há uma probabilidade de 5% de chuva e a temperatura no campus neste momento é de 21 graus. A máxima para hoje é de 27 graus e a mínima de 19. Amanhã o dia será semelhante, tempo nublado com pequenas aparições do sol. A máxima para esta quarta-feira é de 29 graus e a mínima de 19. Vitória Londra com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. É contigo, Jair. Obrigado, então. Seguimos para mais um breve intervalo e voltamos logo com mais notícias do Jornal da UFSM. Olá. Olha, o curso pré-vestibular Praxis do UFSM está disponibilizando 130 vagas para quem já concluiu o ensino médio. As inscrições acontecem nesta quinta e sexta-feira, das quatro da tarde às nove da noite e no sábado, das duas às cinco da tarde. Os interessados devem aparecer no quarto andar do prédio de apoio do UFSM, antigo hospital universitário, na rua Floriano Peixoto. É ali entre as Avenida Presidente, Vargas e a Medianeira. Bom, os documentos necessários para a inscrição são comprovante de residência e renda, a cópia do RG, uma foto 3x4. O número de automóveis no Brasil aumentou consideravelmente, atingindo a marca de um carro para quatro habitantes e de uma moto para cada 11 pessoas. Hoje são mais de 45 milhões de carros que circulam pelo país. E Santa Maria é uma das cidades que fazem parte desse crescimento. E justamente por ser importante polo universitário e militar, que atrai muitas pessoas para morar aqui na região. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, das dez cidades com mais carros por habitante, nove estão na região sudeste. No Rio Grande do Sul, 947 novos veículos circulam pelas ruas e avenidas por dia, uma média de 39 por hora. A frota atingiu um número de 5,7 milhões para cada 11,1 milhões de habitantes. Um crescimento que atingiu 6,4%, bem maior do que o da população, que foi de apenas 0,4%. Santa Maria está no ranking das 100 cidades com a maior frota de veículos do Brasil. São mais de 121 mil que circulam pela cidade, o que representa um veículo para cada dois habitantes. A UFSM tem colaborado para o aumento desse fluxo. Com o desenvolvimento da universidade e do bairro Camobi nos últimos anos, a mobilidade urbana não tem acompanhado esse ritmo. Principalmente pelo aumento da quantidade de carros, depois de isenções de IP e muitas coisas, a gente tem notado que a infraestrutura não acompanhou e realmente está caótico. Eu tenho muita sorte porque eu sou cidadão camobiense. E depois colocaram uma sinaleira que me facilita entrar e sair na faixa. Eu tinha que sair meia hora antes porque eu sabia que podia ser difícil de entrar. Agora não, agora eu chego ali e a sinaleira me dá condições de entrar. Para este professor do curso de engenharia civil, algumas soluções já podem ser tomadas para evitar os constantes engarrafamentos. Aqui a universidade já carece de imediato uma implantação de ciclovias internas, de carece um estudo da questão de estacionamentos. Há uma demanda muito grande para os estacionamentos, mas nós temos, por exemplo, a Avenida Roraima, já não carecia mais ter estacionamentos na Avenida Roraima, deveríamos ter espaços melhores para estacionamento e dedicar algumas áreas para circulação, para facilitar a circulação. Hoje há uma demanda muito grande, principalmente aqui próximo para o Hospital Universitário, Parque de Exposições. A universidade demanda uma estrutura muito grande e viária. Em fevereiro, foi criado na UFSM um núcleo de planejamento para tratar das questões do transporte coletivo e mobilidade urbana. A intenção é elaborar um plano de ações para ser apresentado à Prefeitura. E a Rádio Universidade 800 AM apresenta, desde ontem, a série Memória Brasileira, Os 50 Anos do Golpe Militar. Dividida em cinco programas, a série será transmitida de hoje até sexta-feira, sempre às duas e cinco da tarde. Em formato de documentário radiofônico, a série traz uma parte fundamental da história do país. Desde o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, a bipolarização que definiu os rumos à política na segunda metade do século XX, passando pelos momentos cruciais do golpe e seus impactos em Santa Maria até o AI-5 e a posterior reabertura democrática. Como sabemos, a universidade sempre tem oportunidades diversas a oferecer para quem está ligado a novos desafios. Saiba algumas novidades com o repórter Felipe Lauti. Olá, Jair. Bom dia. Hoje eu venho com oportunidades de bolsas de iniciação científica para os alunos e professores da UFSM. A Proreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa divulgou dois editais do Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica. Este fundo é financiado com verba do orçamento da UFSM e concede recursos para custeio e cotas de bolsas de iniciação à inovação tecnológica. Podem concorrer a essas bolsas os professores que coordenem projetos com o registro no Sistema de Informações para o Ensino, o SI. Os editais recebem inscrições de 1º a 15 de abril no Portal do Professor. Mais informações no ufsm.br barra prpgp no menu Editais e depois no link Editais Internos. E outro edital referente à inovação tecnológica é o do Programa de Auxílio à Pesquisa do Hospital Universitário de Santa Maria, o PROIC-USMI. Podem concorrer a essas bolsas os grupos de pesquisa que atuam no Hospital Universitário. As inscrições para esse edital também ocorrem de 1º a 15 de abril por meio do Portal do Professor ou também do Portal do RH. Mais informações pelo ufsm.br barra prpgp. Felipe Laude para o Jornal da UFSM. E temos outra oportunidade à vista também que é a Proreitoria de Gestão aqui de Pessoas, a PROGEP. Abriu antes as inscrições para servidores técnicos administrativos em educação no UFSM. São 19 vagas distribuídas entre os campi de Santa Maria, Frederico Vossifal e Cachoeira do Sul. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de abril na página www.fsm.br barra concurso. O edital. Outras informações também podem ser encontradas nesse site. O Jornal da UFSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias de matérias para exibirmos aqui no nosso jornal. É só enviar um e-mail para tvcampus15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Até lá. Até lá.